Tá, a gente abatiu no Zelpo aqui na última parte, né? O jogador tá acordando pra vida, pra que tudo indica. Aqui tem uma galera, hein, Firos, hein? Uma galera parece ser iluminada. Vamos pegar Luto, Bruxmar, vamos pra cá, fazer uma emboscada, a gente pega esse cara que tá vindo ali, opa, peraí, a instância errada. A gente tem uma briga aqui com o Skarney. Minha fúria não pode ser honesta. Vai ser uma briga sincera aqui, viu? Não vou mentir. Esse bicho ali não é brincadeira não, viu? Mas a gente tem o North Group, então bora. Esse bicho ali já faz também. Nossa, tá vendo? Tem que passar um tempo encrutando aqui, muita coisa aconteceu pra ele. Pode colocar os habitantes inferiores. Pomp-fronts. Pomp-fronts. Pode vir pra cá. Aterramento. Skill aqui na... Tá, os caras estão cercando a cidadezinha ali já, né? Que eu ia pegar. Eu acho que não tem mais nenhum Skaver aqui, velho. Só realmente ele cara que as gal e já era. Tem o Cidadinho Settac ali também, que ele tá cheio de Índia. Mas tudo é certo, só pequeno praticamente. Degon. Vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá, que a gente vai atacar ali a faixa do Alberic. Aqui eu lembro que o Alberic tinha saído de barco para longe da gente. Não lembro exatamente pra onde que ele tinha ido, mas lembro que ele saiu de barco. Tá ali. Tô fazendo buscar ela pra chamar a atenção dele. O Nithrog pode vir pra cá. Defesa corpo a corpo. Pior que eu nem peguei água ainda, mano. Segura as pontas aí. Tem mais duas guarda-mish que... Não. Tinha outro cara que tava usando um guarda-mish que... Você vai me derrubar Você está segurado ai, você está fazendo um guarda lunar na verdade Você vai me derrubar Que guarda lunar na verdade Mística não, guarda da nevoa Seu Senhor Você Você vai derrubar Vamos subir aqui para as Arnavrund, que realmente o Zork fez todo o trabalho para mim aqui. Tadinho dos Anoites do Caos, quantas cidades essa facção tem? 3 Que mó dó! Eu quero montar uma galera para ir lá, já começar a pegar uma cidade para mim, senão a gente vai demorar muito para acabar essa brincadeira aqui. Qualquer lugar que eu posso montar um deserto mais perto daqui, eu acho que é Toi Dourado mesmo. Vamos levar essa lista daqui logo. Eu estou com uma galera já recordando o exército aí, mas... Deixa eu ver quem que é o próximo da lista. Eduardo! Eduardo! Vamos brincar! Só quem pegou a referência, sabe que é Dour. Esse cara é bom! Eduardo! Sei lá porque o nome é inglês, mas... E aí tio, bota dois de tudo aí! E aí, eu vou brincar! Eu vou brincar! Você está em Parodactional? Tá! Hum... Não é que não está tão cagada a árvore de skill dele não. Acho que agora podemos ir para as pancadas. Vamos embora, Kruger primeiro. Salvo aqui antes, só para não perder tudo o que eu fiz. Sentirei saudades do mapa de cerco de Alhaik, mas vamos embora. Isso quando o jogo quiser salvar. Antes de manhar, temos que tirar o som do game. Para poder curtir devidamente. Agora sim. Vamos daqui mesmo, tem problema não. Agora essa música tem que tocar só quando a gente começou a brigar, porque... As músicas do Medieval 2 eram tão bem feitas, que elas tocavam a música durante a batalha de acordo com o que está acontecendo. Então quando você mandava normalmente as unidades atacarem e começava a tocar essa música de fogo. Antes disso, a música ficava mó calminha, mó paz. Quando começava a briga, a música crescia. Nossa, o que está acontecendo? Eu passo a menor ideia. Aí era muito bom. Tá meio escuro o céu. Apenas um pouco mais rápido. Apenas um pouco mais rápido. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. nas ruas, são diversos pontos aqui, esse ponto aqui esse ponto aqui as torres são muito bem posicionadas nesse mapa, você vê que tem essas partes aqui, ó, que é onde eles colocam as torres pra se defender, defende muito bem os pontos, aqui o porto, você pode lutar no porto aí começando a entrar na cidade você pode subir aqui, lutar nas escadas, que batalha escada é muito legal aí tem esse distrito aqui, acho que é o distrito dos temples dinho, exatamente mais batalha escadaria aqui, ó você pode botar aqui, lutar aqui na escada maravilhoso aí você continua entrando na cidade aí sobe pro palácio mais batalha escada, vai botar aqui em um monte de lugar aqui luta na escada aí você entra aqui aí só, pô, acabou batalha na cidade, né não, não acabou não, mano você pode entrar no palácio, velho você entra no palácio e você pode lutar, literalmente na sala do trono dos caras, velho como último ponto de defesa você luta na sala do trono, velho e olha que maravilha é muito bem feito, velho muito bem feito é maravilhoso isso aqui, mano não tem como, velho é só elogio, velho man rings e isso vai poder e aí vamos lá e aí e aí e aí e aí de tudo velho abertão é verdade Nossa, é verdade, mano. Nossa, olha essa visão aqui, gente. Olha essa visão, sério. Imagina o pau comendo naquela escada ali, cheio de arqueira debulhando de plan... Nossa, velho. Vai ficar perfeito, só faltou deixar o arqueira aqui, ó. Ia ficar muito piquinho. Oh, oh. Eu queria que essa galera entrasse aí pra eu poder lutar nessas escadas aqui de cima. Não que vai ser uma puta de uma defesa que eles vão desistir logo, logo, né? Mas... Como eu não vou lutar uma batalha da defesa nesse lugar tão cedo, eu quero aproveitar. Por que o Pachorra é porque ele não tem um local de mod? Cara, acho que você consegue baixar o mod, o arquivo dele pela internet, talvez, não sei. Pelo Nexus Mod. E depois só jogar o arquivo na parte do jogo. Eu vou acelerar que vai ver se ele vem pra cima de mim. Eu quero lutar aqui em cima. Eu quero lutar aqui. Que corajoso! Olha aí, mano! Eita, agora está chegando uma galera aí, calma aí. Ah, só fui dar alguém por enquanto. Deixa eu esconder ele aqui. Sim, eu estou com o compilado deles, todos os mods que ele lança de mapa, está dentro de um só. Eu estou com o compilado do Medieval 2, Uranus. É um jogo meio datado ultimamente, já que temos muitos Total Wars recentes, mas ainda é muito bom. Eu vou subindo aqui, esperamos que eles não vinham atrás de mim, gente. Eles estão meio enrolados ainda, mas... Se eu te catar para o ponto que eles têm, eles não vão vir para cima nem ferram, eu acho. Eu quero fazer batalha de cerco em todos esses aí, mano. Todos estão lançando, todos estão lindos, velho. É que esse aqui é o primeiro que eu jogo de fato, os outros só tinham visto de cima, mas é legal. Mas eu quero jogar nele para ver como é que é. Imagina você segurando uma horda de caos, entrando na cidade, sem parar assim. Nossa, tem que defender de todos os níveis. Puta que ia ser incrível, velho. Ia ser incrível, velho. Se ele demorar muito para subir aqui, eu acho que vou cortar no vídeo depois. Até eles chegarem aqui em cima. Ainda não, Uranus. É o que eu mais queria. Mas vendo esse mapa aqui, acho que não está muito longe de acreditar que isso é possível, né? Porque, mano, é lindo. Assim, lindo é pouco, né? É muito lindo. É muito lindo. Se eu não for não se torne a Spin. Você não é muito lindo. Só atender a Spin. Tem que fazer isso. Tá esperando a Spin. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tenho que fazer isso. Vai ficar um bom. Eu não quero pegar aqui. Eu acho que eles não vão vir para cima por causa do fato de quem está defendendo é eles, não sou eu. De certo está eles de não vir para cima mesmo. Estou me arriscando só para fazer uma batalha mais bonita porque eu sei que se acabar o tempo eu perco. Mas para o entretenimento eu faço isso por vocês. Estão muito travados lá embaixo, eles não vão vir para cima não. Estão muito travados lá embaixo, eles não vão vir para cima não. As expectativas foram jogadas no bicho. Deixe a máquina se divertindo para cima das coisas aí. Só para a gente fazer um mapa multiplayer mesmo para ficar bacana nessa batalha aqui. E aí 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 Só matei um arqueiro Ainda bem que eu nem esperei então Meu Deus do céu Esperava brigar com um arqueiro Deixa eu só voltar ao som do jogo Cara, mas sabe o que eu acho? Infelizmente a gente não tem mais um Christopher Reeve como ator Porque o cara faleceu Mas eu acho que quando você separa a trilha sonora Para cada ator Do Superman Vamos supor que por algum motivo no futuro A Warner decida finalmente fazer uma coisa de útil E ela coloca, sei lá Um crossover de Superman E aí pela trilha sonora você sabe qual que é cada Superman, tá ligado? Que vai aparecer Eu acho isso muito legal Mas assim, em cinema é muito difícil acontecer isso Quem que é o outro que vai lutar? Era o Brooks Warner? Não Você Isso Contra a carne Provavelmente vai ser a batalha que eu não aperto Se bem que está com um suprimento eu acho que não Vai lá, Uranus Faça muito Faça um pavor Esse final de semana eu terminei o Godzilla vs Kong Muito foda Adorei o filme Minha crítica de sempre é a mesma Tem humano no filme e é chato Eu não quero ver humano no filme Mas adorei o filme O que é o filme É o filme Ae ae vamos ver o que me aguarda essa criaturinha Eu vou ficar todos juntos porque eu prometo que eu quebrar a torre aí com vocês Fica todo mundo junto porque eu prometo que eu quebrar a torre aí com vocês Se tiver alguma Eles não tem arqueira né então é mais de boa Eles gastaram tudo em barricada. Agora eu estou em dúvida do filme do Godzilla que eu tenho que assistir, porque eu vi que tem um Godzilla... Não sei se é Shai, Shin, Godzilla Shin eu acho. É esse que é depois do Godzilla vs Kong? Não sei se é o mesmo universo da Universal. Fazer igual trilha de game, o jogo é medieval e os caras colocam uma trap para colocar. Que parada broxante. Cara, se tem uma coisa que eu odeio quando é no cinema, é quando o filme do nada põe uma música pop no meio. Não tem nada a ver com a temática. Puta que pai, eu odeio muito isso. Eu adoro a música pop. Então o último do Monster vs é o do Godzilla vs Kong mesmo. O que é esse aqui? O que é vocês? O que é esse aqui? O que é isso? Ninguém tem aść. Eu só fui você. Sures! Eu tô vendo que é pior que escolhido, o bicho é ameaça intensa pra tudo Quero ver ele partir o plano do meu Tiranossauro aqui O Tiranossauro Sua posição de Son come Lá não vãoıyorlar Tem outro Tem outro Tec han O que é isso? Chegou o outro, né? Tá chegando. Vamos dar um rogidão. O que é isso? O que é isso? Achei que mataram muito. Achei que mataram muito. Vamos sair aos poucos. O que é isso? Nem usei o Lorde Crow aqui ainda. Achei que mataram muito. Preparar um giro de cheque de verdade aqui pra quando sair a recarga. Só falta isso pra esse mod ficar perfeito. Até que eu acho aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quando cair a recarga eu uso. Tchau! Pelo menos! Tchau! 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 Você está jogando de guarda dela, velho. Você está jogando essa porta. A porta está feita. A porta está feita. Eu quero você. Nossa, olha esse freio que eu parei, meu amigo. Meu amigo. Muito pica, meu. Só faltou o que para esse freio ficar maravilhoso? Esse daqui, olha. Faltou esse daí só. De resto, ficou muito bom. Faltou o nosso droga, meu amigo. 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 Faltou o nosso droga! Faltou o nosso droga! O que é que é que é o Minotauro de Corne, tipo o Taurox da vida, mas olha o visual dele que maravilhoso Muito fofinha, né vendo? Pode botar aquela ali de thumb, porque eu nem printei Eu não costumo dar a minha thumb nos vídeos, eles sempre deixam igual Só ponho o numerozinho Vai ficar bonito O cara ganha 14.000 de fora Essa produção tem seu lendário? Tem, nossa, olha a cara do cidadão Todo chupado de cloro Que isso É por isso que as mães falam que eu não pode ficar com o dia todo na piscina Mano, ontem eu tava assustindo aqui antes de dormir Assim, eu tive um pirata meio corrido, então não tive tempo de fazer muita coisa E ontem eu parei um pouquinho aqui no PC e fui assistir a live do Long Gameplay Cara, como eu adoro a live do Long Gameplay, eu não sei explicar Assim, eu sei que tem um monte de coisa ali que me levaria pra cadeia de dar risada, mas Cara, eu adoro fazer o que, eu acho bem com as coisas E mano, ele tava jogando aquele jogo Stellar Blade, tá ligado? Que a galera tava criticando pra cara na internet, porque Ai, é um jogo que sexualiza muito, que não sei o que Meu, que jogo maravilhoso, mano E eu jogaria Paz É, meu, a Luanda é uma rede do meu canal, eu nunca me esqueci disso Ele com certeza esqueceu, mas eu esqueci Eu quero aqui se lasque Só precisar de duas guardas lunar agora, pra ver se esse exército fica viável É então, mano, a Bayonetta é muito pior que aquele jogo lá, eu falo pra você tranquilamente E não é muito pior, tipo, pra mim é um problema, eu quero que se lasque, como diria o Scooby-Doo E eu acho ótimo Ninguém em jogo Devil May Cry pediu pro Dante ser gordo, então Não adianta chorar por isso, né? Tem que esperar ter mais um portal de construir um negócio dos saures aqui É, eu sei falar dinossaurês, mano O Dinosauros a rota é meu slam interior saindo E aí igualzinho, valeu E aí igualzinho, valeu Tem mais de bater essa bretura logo pra ir pra cima dos orcs lá, em Zernagrund Neer Automata é Rack slash, né? Neer Automata é Rack Slash, né? Eu sou bem capaz de jogar um dia, mas eu gosto de Rack slash, velho Eu só não sou muito bom em fazer os combos, mas eu gosto É o meu primo que eu provoquei, respondeu aqui, ó. Obra-prima, só perde a patrícula do John Williams, você sabia que ele ia responder isso, né? Hihihi! Hihihi! Agora manda o tema de Prontera, ah tá, ele nem conhece Ragnarok, não é da época dele, viu. Tudo bem que não é da de vocês também, eu que entrego isso pra vocês verem. Eu lembro de Baioneta 2 que deu aquela treta com a dubladora, né, a dubladora reclamou que ela ganhou pouco dinheiro no trabalho da Baioneta. Olha essa travada aí, ó. Ô Marcos, você não vai crachar meu jogo não, né? Marcos? Marcos, se você crachar meu jogo, você é meu próximo Aula, não que você já não seja meu próximo Aula. Ah tá, obrigado. Marcos, para com isso? Você tá me testando, velho? Eu sei que não crachou, eu conheço meu jogo. Tá bom. A Baioneta é muito bom com os combos dela, ela usa o cabelo dela que... Na verdade, a roupa dela é feita do cabelo dela, e quando ela usa o combo que ela usa o cabelo, aí, né, não precisa falar mais nada. Absolutamente sim, mano. Ele sabe que não vai conseguir te derrotar em campo, é isso? Dez mil pela paz, mano. Tá sofrendo, hein, Vlad? Os homens férios estão te deitando na porrada aí, mano. Até hoje eu tô esperando a DLC também da Lady da Trish, do Devil May Cry 5. Hoje eu vi que o Metal Hellsinger tava em promoção, quase peguei. Mas já tô com tanta coisa pra jogar na fila aí que nem compensa. Vi também que aquele outro jogo do Ejot Sigmar tá em promoção, mas não vou pegar ele ainda também. Porque eu tenho muita coisa pra jogar, tenho que terminar Battle's Gate, tenho que terminar os outros jogos que me deram. A abertura confederou eles. Bom, tá bom. Eu vou focar e bater nos Orcs lá dentro do caos então. O Albrecht meteu o pé. Que jogo de Sigmar? Eu acho que é Shadows of Ruins o nome, alguma coisa assim? Alguém lembra o nome do Geo of Sigmar que lançou por último lá? Ou é Realms of Ruins, alguma coisa assim? Já te deram a DLC do Elden Ring? Eu nem sei se dá pra comprar ainda. Já dá pra comprar? Não tem ainda não. Vai lançar esse mês, né? XCOM 3. Pior que eu tenho vontade de jogar XCOM aí, mano. Mas assim, no tempo que eu tinha muito tempo pra fazer live, eu demorei meses pra fazer Long War 2. Imagina se eu for pegar e fazer agora. Já lançou a DLC do Elden Ring? Ué, por que que não tá todo mundo jogando na Twitch? Porque eu não vi ninguém jogando hoje. Ah, eu tentei jogar Panic Point, mas eu não gostei. Sei lá, não me pegou. Não é igual ao XCOM. Tentei jogar Panic Point duas vezes já, mano. O que que falta pra minha vitória longa? É só pra eu ganhar conquistas. Destruir o clã Bellis e os putrefantes de Nurgle. Ok, pode ser feito. Tá, vamos sair daqui então. Porque assim, eu não vou fazer a conquista mundial. Então, se a Bretonha quiser ficar de boa, a gente fica de boa. Se não... Mas eu cansei de perder tempo aqui e eu vou voltar pra bater nos... Nos manos lá do Zarnagrund. É bom que se ele quiser atacar o Raiq, pelo menos eu vou lutar na batalha da hora. Ó, o Raiq e o Filus dos dois naquele mapa lá, pelo que a gente já viu. Esse aqui é tão inútil, né? Tirar a linha de divisão inimiga, porque... A máquina sempre vai saber onde você tá, velho. A máquina só vai ter. É, a bolsa do Lung-Warsity está vendo? Pouco, não é? Pouco, olha para a linha de divisão. É uma� multidão que tentei, velho! Pouco, olha para a linha de divisão inimiga. Eu tenho que vir em marcha para ajudar o amiguinho aqui Certo, eu percebi que você não é meu objetivo de campainha para matar, então eu acho que vou deixar você viver Só se você se comportar, é claro E agora ele não quer paz? Então tá bom, amigo A Xanonautos eu acho que eu não vi nem gameplay dele ainda, para saber como é que é Eu não sei opinar muito sobre Deixa eu ver se essa facção de corda faz paz para ele caçar de Nurgle Eu já peguei muito território deles Eu já peguei muito Eu já peguei muito Sim Não Eu não sei onde eles estão Eu não sei onde eles estão Eu não sei se tem cidade ainda Tem 6 cidades ainda aqui para cima Então eu vou ter que ir seguindo para cá e continuar atacando eles Eu vou até desentir de vez O que? Eu vou ter que ir no começo Eu vou ter que ir no fim Eu estou mandando o meu time lá, hein? E aqui eu vou ter que montar um cara para caçar os balucos de Nurgle para mim. E você? Eu quero mais daquele voador bolado que eu peguei, mano. Cadê? Esse. Esse aqui é maravilhoso. Eu vou ter que botar um terrestre depois para não ser expulso da batalha do seguinte jeito. Eu vou ter que botar uma canela. Mas o grande livro de grudges... ... permanece full. Trinta e sete meses nessa caralha. Para que inventaram comemorar essa comemoração? Para comemorar a comemoração, ué. Eu tenho que pegar o passar de trinta e sete meses aqui, mano. Vou dar pelo apoio. Pô, faz tempo que eu não escuto um glorificar sexta-feira, hein, ué. Pô, faz tempo que eu estou... Saudades. Pastor Julio! Eu posso dar glória aqui e chegar em casa? Pode! Eu vou falar, Jesus! Mas o Great Book of Grudges Olha o Hypertrain vindo aí Olha o Hypertrain Muito obrigado pelo reserva de 10 meses, valeu pelo apoio Vamos voando Todos juntos nesse trem para se bater Ah, não falta muita coisa nessa facção O Albrek se meteu o pé Ela largou a mão total das cidades aqui Até estranho O que mais falta? Tanto que, né Cara, eu vou desembarcar aqui porque eu preciso pegar essa cidade aqui da Amazônia Vou salvar a Marina Silva aqui Pronto Marina Silva segura Entra nessa assembleia da faculdade aí Xinga todo mundo lá de vagabundo Se vocês não querem estudar o problema é deles Escreve que o estudante não leva ninguém a lugar nenhum E quem se ferra são vocês Bota na mesa, mano Porque essa galera é folgada Ou é do jeito deles ou não é do jeito de ninguém, mano Deixa ela morrer Deixa ela morrer Ela é tipo uma força da natureza Salvamos a floresta democraticamente Se bem que deixa eu terminar de recrutar o outro Porque eu vou dizer que o dinheiro vai sobrar Mas esse aqui já está pronto O que você está com o tabletop agora, Ivrit? O que você está com o tabletop? O que você está com o tabletop? Eu também mandei uma mensagem ao seu atlas Matheus, conta o seu personagem Porque você não chegou a ver Vai lá depois Vai lá depois O que você está com o tabletop? O que é isso aqui? Hum, bufar a GEL é bom, hein? A Cidade Perdida, Subatum, também conhecido como a Cidade Abaixo, é uma antiga cidade-templo dos homens lagartos construída na Lústria depois da grande catástrofe. Subatum foi construída com túneis abaixo das selvas tropicais da Lústria. Ela foi abandonada quando os esquemes surgiram, mas depois foi recolonizada pelos homens lagartos sobre as ordens do Sr. Mazdamundi, o governante de Rexoatio. Ela agora serve como acampamento militar e uma base central, na qual os montadores de gélidos são imbuídos com a tarefa de patrulhar os túneis que podem ser operados. Carabo. Mexi de gente pra cacete. Aqui ainda deve estar no cooldown, pelo visto. Então, se eu não esqueci nada, é só passar o tempo. Se você quiser, pode colocar esse desquestionamento que eu fiz na parte final do texto, como se fosse tópico. Só pra ficar fácil de eu consultar depois, se eu precisar. Porque quando eu mando a lore muito grande, é difícil de ver na correria, se eu precisar fazer alguma coisa. Mas eu li tudo lá, tá ok. É só realmente, assim, esses pontos, assim, pra localizar você melhor no mundo, né? Tipo, dar onde ele veio, qual cidade que ele tava. Só pra você mesmo se abençoar melhor. E pra caso, quando alguém te perguntar, você saiba responder. Se eu precisar criar local, eu me vir aqui, não tem problema. Então, das cidades que foi varrida lá de Kunatag, tem Kunatag por si só, que é a capital. Aí tem Telmor, tem Lodmin, que também é duas cidades pequenas aí. Telmor é um pouco maior porque é a cidade portuária, mas Lodmin é... É uma cidade mais vila mesmo, é uma grande cidade. Aí depois lá tem o templo de Odin, que é uma cidade de religião. Uma cidade de... parece que é um monastério, o bagulho. E tem a cidade dos anões. Depois eu mando lá pra você, me lembra. Só por favor, sem skill de re-roll. É, então, né, velho. Tem que abraçar a falha crítica, a graça do RPG é essa. Abraça a falha crítica e seja feliz. Posso até fazer paz, se você me der essa cidade aqui. Se você me der o templo de cara, não quer dar. Então, pera, você tá com o Tchlangslau também? Ele quer mesmo, ah, bonitão. Você quer só ganhar, então. Eu fico triste do RPG, porque eu sei que tem uma galera do YouTube que assiste o RPG, depois que eu posto lá, sem ser meus jogadores. Só que não comenta nos vídeos, eu queria saber o que a galera tá achando das sessões. Tipo, a primeira sessão que eu tava vendo esses dias, tem 800 views. O que pra uma sessão de 4 horas não é pouca coisa, né? A segunda tá, tipo, sei lá, 200, por aí, 300. Então, a galera tá assistindo, só que eu queria saber o que a galera tá achando. Então, comentem nas sessões se vocês assistem. Tipo, ah, eu gostei disso, ah, eu não tô esperando alguma coisa assim. Eu gosto de ler os comentários, mano. Eu sei que pra Warhammer, normalmente, a galera... Deixa, sei lá, na segunda tela, passando enquanto eu tô... Tô jogando e a galera vai fazendo outra coisa, vai ter que trabalhar, estudando alguma coisa do tipo, né? Mas do RPG, assim, eu imagino que vocês tão prestando atenção, porque tem que prestando atenção na história. Então, eu quero saber o que vocês acham. Porque aí eu adapto as coisas de acordo com o que vocês tão achando, de acordo com o que meus jogadores tão achando, né? Pra todo mundo ficar feliz. De boa, Matheus. Dá um jeito de matar aquela lagartixa? Cara, é assim, né? Se eu quisesse matar os jogadores mesmo, eu hoje já matava todos. Mas não é assim que mistra, né? Porque eu não tô afim de me vingar de ninguém. Eu só quero contar a minha história. Mas, se acontecer de aparecer uma oportunidade, como aconteceu na sessão passada, aí a gente só aproveita, né? Porque eu não ia matar o Togony também, por exemplo. Mas aí, se a oportunidade surgiu, eu não podia falar não, né? Mas calma que nessa próxima sessão o perigo vai estar grande também, velho. Não é pouca coisa, não. O grupo tá cansado, o grupo tá usando muita coisa já. Já usaram muita coisa no último combate pra sobreviver. E, cara, é pra ser difícil mesmo, é um circo, né? Não é pra ter tempinho pra respirar, não. Então vai ser louco o bagulho, mano. Coisa de administração de recursos. E vamos ver quem saibiu dessa brincadeira. Cara, a sessão passada acabou com vocês ouvindo o Kraken. Agora, se lá vai ser atacado primeiro, agora... Sei lá, né? Desiste aí, mano, Cetra. Cara, fica em paz aí. De boaça. Que tem uma tenta pra resolver em outro lugar ali. que quem saibiu da guerra lá? Mas sem ele seria mais engraçado Vou mandar o áudio agora pro Heoran aqui Pera ai, falando isso dai Vou mandar agora aqui Heoran, acabaram de falar na live pra mim que o RPG é legal Mas sem o lagarto seria mais engraçado Então você está morto na próxima sessão Brincadeira Ou não, quem sabe Pronto Manda ai Brincadeira Brincadeira Você vai falar Ele ia cair de uma forma espetacular No bicho Nossa, ia ser tão bonito Eu estava até vendo a ficha sendo rasgada Eu ia cair de uma forma espetacular Eu ia cair de uma forma espetacular É, então Ia ser lindo Aquilo ali Pode entrar Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Mas sei lá quando que ela vai acontecer Mas sei lá quando que ela vai acontecer Mano O João O João também estava querendo participar dessa da mesa de D&D Mas eu falei pra ele Não sei quando que vai começar essa dai Vamos ver Dá pra prometer uma data porque eu não sei quando eu vou acabar essa minha atual Eu não quero Eu não quero Eu não quero Causar uma falsa expectativa das pessoas Exército pronto Exército pronto Exército pronto Exército pronto Exército pronto Exército pronto Exército 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 O que é isso? Ainda não liberou a bagaça Mas a facção de Norgon tá de boa Ela tem provavelmente só essas 3 cidades aqui Eles não se expandem nunca essa facção Tá de boa Deixa eu ver se o cara do mod respondeu pra mim Sobre esse delay Fazer as coisas Não sei se tem algum cooldown Se ele for um mod pra mim Falaram em D&D, terminou o anão de Baldur Não terminei nada, mano Tô no capítulo 3, eu acho E falaram pra mim que eu acho o 4 Que é gigantesco no capítulo Mais uma hora ou zero, mano Não vai quebrar o save, não Diferente do Warhammer que eu tenho que zerar correndo Pra não perder o save com outros mods, né Baldur's Gate tá sem mod nenhum É mais de boa Não tão cedo, Uranus Porque assim, eu já tava jogando uma de Divinity, né Que eu tinha zerado o Divinity uma vez É pra fazer o tal Run E aquela lá nem consegui terminar Porque tem tanta coisa pra fazer ainda, velho Tão pouco tempo Embora o Gate é muito grande, velho Pra jogar em live, velho Tem muita coisa que eu quero jogar, né Também Mas assim, facilmente eu ganharia de novo Faço, tranquilamente Aparentemente o cooldown é 10 turnos Pelo que o cara do mod falou aqui E aí Vem para a cidade que não tem para onde vocês funcionam. Fugir é melhor para mim. Cara, vale a pena. Vai ser um jogo sem DLC que você vai ter centenas de horas de jogo de gameplay. Maravilhoso. Nossa, está uma bagunça a cidade aqui. Uma bagunçona de cidades. Olha, não vejo a hora disso aí, viu Ifrit? Não tenho que ficar me preocupando em balancear o número de fichas. Assim, obviamente tem também os números de D&D para colocar, mas... O do Tormenta eu fico doido quando vou criar monstro, velho. Tem exceção que eu só desisto e vou dar pitando na hora, tá ligado? Falar, está muito forte, vou lá e nerf na hora. Você não tem como não, velho. Você não tem como não, velho. Que facção é aquela ali, velho? The Ever Living? Nunca vi essa facção na minha vida, velho. The Ever Living? Alguém sabe? Alguém que está jogando com meus mods aí? Eu vou abrir um monte de resolver toda a invasão para mim aqui também. Esse cara vai arrebentar a invasão. Qual era a menor cidade mesmo sem ser do templo e ser dos anões? É... Puta, o nome é difícil de falar, mas é Lodmin. A escrita é meio diferenciada. Depois eu mando para o seu mapa, aí você pega lá, mano. Só me lembra. I have to ver. Hum... Ah! Um, 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 um. Um, 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 um! Deleu... E as говорит! Ah, um efeito! Um, 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 um efeito. Tive bem hum, como um. Tive bem. Você vai reclamá-lo, Marte! Já dá pra gente dar um gás aqui É só essa província toda aqui? Que merda hein! E é o maior preocupado com a invasão Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Aguarde e verá as rangers, o personagem Então eu Teker Aqui... Vamo atacar quatro tempos de cara S��는 trucação até a gente Mc temdes differentiate Perder Pode colocar qualquer coisa, vou ser eu ia mandar a entrada na broca, mas como tem esse cara aqui, a gente vai ter que ir para cima dele primeiro. A próxima turno já dá para pegar um Sauron bolado aí. 17 mil dinheiros para gastar, no que? E mais dinheiro é claro. Ah, será que é esse delay aqui, o negócio da minha confederação? Porque eu estou falando daquela venciada pirata, mas eu não tenho venciada pirata, então talvez seja o cooldown dessa parada aqui. Esses 15 turnos, eu não vi esse X aqui desde o começo da campanha. Sei lá. Como é que está a Médico Macias? Pai tempo que eu não olho. Deixa eu ver. Caraca, que coisa linda. Olha essa Zacarias, essa aqui é a facção que eu estava falando. Que coisa linda. Que coisa linda. A Arábia com sua dublagem customizada. Que coisa que eu saiba? Que coisa linda! Dinheiro da noite. Esse é o ritmo da noite Vazaram essa conversa no Whats aqui, o Matheus printou e mandou lá Agora o Cartonha que sabe como se odeia ele Ao vivas O que é isso? Explanando mesmo Olha só, a montaria dos animais O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? O que é isso? Se fosse você, só pra você dar risada da cara dele, sabe o que eu faria, mano? Cara, eu entraria agora na minha Twitch, que você está aí já. Eu olharia ali embaixo, no painelzinho que tem ali, acharia o valor da risada e mandaria a risada do Pix, na cara dele, mano. Só pra fechar, no chave de ouro. Cara, eu aprendi com o Loge Gameplays. Ó, o valor pra ser exato, deixa eu ver até quanto que é aqui pra te falar, ó. O valor é de 4,50, baratinha, mano. Parece uma latinha de Coca-Cola, mano. Só pra dar risada da cara dele, eu faria isso, se fosse você. Mas assim, só uma sugestão, né? Parece que tem tanto alerta aí, que você podia estar zoando com a cara dele. É a medida que você está aí mandando o K para o Bloque, mano. Eu queria criar um comando pra chamar o Kiard Livepix na tela. É, não sei muito como eu faria isso, mas é possível. Bom, vamos parar de xingar meu NPC, por favor. Obrigado. Pô, esse cara que eu vou tirar daqui, mano. Não vou me atentar em terras cataianas. Já fui além da conta que eu precisava aqui. Sim, dá pra fazer assim mesmo. Eu acho que você não compartilhou a inscrição, é hora aí. Dá pra você se inscrever assim, compartilhar a inscrição. Eurin rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro. Voteban Uranus. O cara mandou um abraço, velho. Muito obrigado pelos 4,50. Muito boa essa porra. Esse aí nunca tinha mandado ainda. É, áudio estourado é muito bom, não tem como, mano. Mas é pra deixar surdo mesmo. Agora tem outro pelo surdo de novo, muito bom. Se não for pra ser alto pra caralho, eu nem coloco, mano. E eu assistindo na TV da sala, velho, que caíram pra levantar o sol pra mutar. Muito bom, vai tomar no cu, velho. Aqui tá aparecendo pra mim seu escudinho, né? Eu acho que eu vou botar esse aqui pra tentar perder menos gente. E aproveitar pra ver como é que é essa tropa aqui também, né? Que eu acho que eu não vi ainda. Então bora lá, rapidão. Chora não, velho. Calma aí, velho. Só de vingança eu mandava mais 4,50 aí, né? Na cara dele, mano. Não. Vamos ver como é que é essa guarda aqui. Guarda da névoa. Deve ser, tipo, é, tipo uns albinos, né? Aí eles tem aqui de especial, provavelmente, mais resistente projétil, não sei. Curitinhos. Parece aqui, eu tenho tiro pra dar, hein, velho. Esse exército tem bala, velho. Acho que eles tem espreitar também. Aí. Toma. Toma. Tem, 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 tem. Nossa, quebrou a muralha, velho. Eu nem sabia que vai dar tão rápido assim. Cacete. Quebrou muito rápido, velho. De novo. Mais um. Nossa, velho. Esse combo tá mortal, velho. Não esperava que fosse tão efetivo. Tá ali, agora, aqui, ó. Heavy Machine Gun. Toma. Saudades dos Toysbloom Táticas. Sem data de lançamento até o dia de hoje. Tá ali, velho. Trevor Valentini deixou cair um cano barulhento pra um caralho que vale sete reais de ouro pra fechar a noite. Ah, mas o cara fechou com 16, mal. Qual é, Trevor? Porra, mano. Porra, Trevor. Agora o bagulho tá quebrado de novo, cara. Agora o bagulho tá quebrado de novo, Valor. Agora o bagulho tá 16. Ah, muito obrigado pelos sete reais de doação. Valeu pra porra, velho. Se tá surdo, a ideia era essa, velho. Funcionou. Legal. Pode ser. Legal. Legal. E caiu o balão. E caiu o balão. Quase. Pô, vocês deram 4,50. Cada um de vocês deu 9. Mais 7. Pô, velho. Como é que deu 16 daí? Esse negocinho já é. O cara, ele tancou tudo, mano. Esse negocinho já garantiu o saco de arroz essa live. Rapaz, saco de arroz tá muito caro aqui, velho. Tem que ter saco de arroz aqui, velho. De 10 kills, 5 kills, velho. 5 kills. Caro pra caralho. Isso é foda, velho. E eu só vou tirar esse dinheiro do Livepix quando eu tiver minha filha. Vai, vai. Oкиro. Corre, simpí. Não! Os profetas do Zotek. Parece bacana Mas não matou a questão dele ainda, esse que acho que é o último exército dele Não é possível Ataca de hook Dalek Maas Dalek Maas Caras U Dendra Caras U Tem que falar e tem que ser resgatado Matheus Caras U 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 Desembarcando finalmente aqui na ilha de Nervo Pode dizer que esse cara me ataque E ela falou, como eu poderia? Vou pegar esse maldito aqui Fica isso, Madiza! Tá... Depois de duas nitradas altíssimas e um canho estourado, o chat morreu. Galera, ou entrou em convulsão, que eu espero que não seja o caso. Esses alertas novos dão muito dano cardíacos aprovados. É, então matou o chat, velho. Esse cara tava rachando bico e morreu. Simplesmente morreram todos. O bagulho é louco, mano. Peço perdão aí se eu cometi algum dano permanente nas pessoas. Quero dizer que se parecia que tenha sido meu plano esse, vocês acertaram, era mesmo. Foi tudo pelo entretenimento. Até onde eu sei, não é crime jogar um cano no chão. Advogados me corrijam. Acho que eu mexi todo mundo já, então, bora. Não, vai jogar no chão. No chão não é crime, porra. Agora, se eu acertei alguém aí, pode ser. Quanto será que vai lançar a próxima deles de maio agora, só? A gente tá em abril, não anunciando nada ainda. Ah, é, eu tô ligado nesse bagulho aí. Mas também, né, o gelo dá uma porrada quando cai, velho. Mas aí também a morte já tá encomendada dessas pessoas aí, né, velho. Imagina você passar embaixo do negócio e cair uma estaca de gelo que vai te matar, velho. Tem que tá encomendado, velho. Não tem outra explicação. É tipo minha primeira semana de trabalho lá, velho. Eu tava de boa no ponto de olho esperando o meu anjo nos passar pra voltar pra casa. Aí tinha um passarinho pousado no fio elétrico em cima de mim. Olha, louca, ele não cagou na minha bolsa, mano. Vocês acreditam nisso, velho? Esse cara, olha que filha da puta, mano. Tanta gente pra ele cagar, ele caga em mim. Foda, velho. Foda, velho. Ah, essa coroinha. Eu só não tô indo atrás dessa coroa longamente, porque não é o objetivo da campanha. Mas se fosse, eu iria. Agora numa campanha futura do Slatgar, aí o jogo muda. Mas não vai ser tão certo essa campanha de Slatgar, né? Porque primeiro que ele comece do lado do Kruger. E segundo, porque tem muita gente pra jogar antes que a gente jogue de Homem do Lagarto de novo, depois dessa campanha aqui. Shet, vocês vão realmente deixar essa quantia quebrada de R$16,00 na live de hoje. Estou muito decepcionado com vocês. A mensagem do Nero é literalmente um grito de socorro por um cano, velho. Vocês sabem, né? Ele acabou de mandar. Senhores, vou jantar. Por favor, não fazer nada escandaloso. Porque a live tá na TV da sala. Ele literalmente acabou de pedir pra vocês mandarem mais um cano, velho. Que cano, é exatamente. O cara pediu abertamente pra vocês mandarem uma coisa estourada pra ele, velho. Eu nem lembro qual foi o susto que eu coloquei de R$66,00 aí, velho. Eu nem lembro que a gente tinha trocado. Boa, Slutger. Qual que é o problema que a gente tem? Qualquer coisa que jogar pra você vai ficar quebrada. Por quê? Tem de R$4,00 aí, porra. Não, tem valor de R$4,00 aí, mano. Vai fechar R$20,00, bonitinho. Tem de R$8,00 também. O valor de cartão de crédito que eu lembro sempre. Eu lembro daquele... Daquele short que o Lua fez, o Lua Gameplay, que ele tava de Sonic. Aí ele... Alô, criançada! Vamos fazer uma brincadeira massa aqui, hein? Vocês vão correndo agora, que nem o Sonic. Pegar o cartão do pai de vocês. E passar as R$500,00. Ah, mano. O cara é muito doente. Eu adoro esse maluco, velho. É o Coisa de Amiga e Coisa de Amiga. É bacana, pô. Ele fez, mano. Mano, eu vou ter que mosgar, né? Calma aí, velho. O Lua Gameplay é maravilhoso, cara. Eu adoro pra caralho as lives dele. Eu racho o vídeo sempre, velho. E o conteúdo da live dele não é nem ele em si. É os donates, velho. Os donates é muito... Nossa, cara. É maravilhoso. Só que tem uma galera que também está de sacanagem, né? Tentando imputar o crime do cara. Mandando um snick de absurdo lá, velho. Mas a galera que manda pra zoar é engraçado. De boa, pô. Não sei se ele ganhou dinheiro, mas... Não tomou ban. Aqui o Jory morreu. Expedição do Mexcaça também. Sequência da cura geomântica. É possível canalizar a energia da teia geomântica para curar até o que exportar reforços onde são necessários. Taxa de repousão de baixo é mais 10%. Isso aqui vai salvar muito. Tudo bem que agora é meio inútil isso na campanha, mas... No começo da campanha, se pegasse a tecnologia rápida, velho, ia ser maravilhoso. Vai lá pro caminho, Kruger. Você tem que ver como advogada para essa situação. Esse cara é burro demais, ou um gênio? Cara, é difícil de definir a pessoa, velho. Vou juntar o trio Parada Dura aqui. Ixi, blimbas. Olá, gringor. Eu vim pra ganhar. ver se não vai morrer nada aqui, né, porque o jogo tá louco pra matar minhas unidades. Só esse clima aqui é uma merda, né, velho? Eu tenho que segurar pra mim, Parada? Devastar ou conquistar, né? Tentando que segurar. Nossa, 10 turnos pra fazer uma guarnição. Mas graças à tecnologia de reposição, pelo menos tá crescendo alguma coisa a cura do exército. Dá, mas isso aí é pra qualquer curso, mano. Nenhum curso de preparo pro dia a dia, velho. Eles acham que sim, mas a realidade é muito diferente. Por exemplo, lá na minha empresa, né, tem tudo que eu entrego de equipamento pras pessoas, eu faço elas assinar um termo de responsabilidade pra indicar que elas são responsáveis por aquele equipamento. Então, se acontecer alguma merda com aquele equipamento, eu vou culpar ela, né, dependendo do que acontecer, é claro, né. Pode ter acidente aqui e ali. Mas, o cara chegou pra mim hoje e falou, mano, meu mouse não tá aqui. E como assim não tá aí? Ah, meu, deixei aqui e não tá aí. Falei, cara, assim, eu posso até te levar o teu mouse, mas você assinou um termo que você pegou o mouse comigo. E, de fato, você lembra disso. Então, eu recomendaria você achar seu mouse, porque senão você vai ter que pagar pro teu mouse, mano. O que eu posso fazer? É duro, mas faz parte, né. O cara perdeu, na verdade, pegaram o mouse da mesa dele, né, velho. Esse cara deixa lá, acha que a mesa é dele? Boa, Matheus, depois disso daí, se eu pudesse, eu mandava 4,50 pra mim mesmo, mas ela ia ser denunciada por lavar o dinheiro. Depois dessa piada aí, pelo amor de Deus, mano. Você, ataca aqui. Só mais duas cidadezinhas Vou pegar um saúdo pavoroso para ser uma bichinha terrestre aqui Pegue mais um coátio e dois ilícitos de cura para curar o saúdo pavoroso É uma coisa apertar Agora que eu expulsei a Bretonha da Lústria, eu posso fazer paz com eles Quem não está na Lústria para mim está ótimo Duda Senhor da Bretonha! Só que os companheiros da Lústria poderiam esperar Eu nunca falo Senhor da noite Você Subindo para cá Você causa atrição porque você está na província Isso é bem forte E ótimo de ser usado contra inimigos Pimba! Atenção aqui também Maravilhoso Dentro da cidade tomando atenção Na verdade Faz isso daqui para aumentar a renda da província Posso confederar com outra pessoa se eu quiser hein Será que eu quero? Pior que para acabar a invasão só falta pegar essas duas cidades aqui Que é o objetivo Aqui ó Eu acho que eu fiz três povoadas e acabou Só que eu quero atacar a povoada de uns Kulak lá em cima Só para ver como é que é a batalha de cerco Aí provavelmente eu acabei a campanha acertando os Kulak Aí para pegar a vitória longa falta só matar essa galera de Nerva Calma aí que já olha, deixa eu só passar o turno aqui Aí esses memes de Instagram tem um que eu nunca vou esquecer mano Que é... Aí o meme estava assim Eis que seu vilão de brinquedo de criança se levanta dos mortos Pela centésima sei lá quantas vezes Aí todos os heróis assim são os personagens de Dragon Ball Tipo... Meu Deus! Meu Deus! Ele está muito forte! Como pode ele ter voltado do... Literalmente eu brincando mais novo mano Qualquer coisa o vilão voltava, era muito bom mano Aí tem a super aliança do boneco do Ben 10 com Ronald McDonald para enfrentar o vilão mano A aliança mais braba do universo Pois... E aí E aí Não é cara, assim, crossover de brincadeira de criança Supera qualquer multiverso, não tem como, não tem competição Cara, se eu ganhasse poderes não ia dar certo não, mano Porque assim, se eu ganhasse poderes, mas eu não soubesse nada da humanidade Aí eu viraria superman, beleza, tranquilamente Mas quando você conhece já a humanidade e você ganha poderes É difícil, é difícil, cara, é difícil Xandão que eu digo, quer dizer Xandão, xandão Depende, qual o teleporte? É difícil não, mano Faz comigo não Adoraria assim, mas assim, eu tenho muita campanha para jogar Não vou querer brigar com você agora Não entendi porquê que ele me odeia, tem nada para ele Eu achei engraçado o Xandão falando como treinar perna Aí vai tipo, acachamento, aí depois supino, bíceps, rosto condenado Não tem nada a ver com perna mesmo Vamos voltar com a Zarnagrund Espera aí, um momento, um momento Qual que é o Marvel que tem aqui? Grande tempo de rachute profanado Ah, é bonzinho até esse bônus aí Sabia que dava para ganhar bônus com os homens lagartos aqui Não tem nada a ver, cara Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu acho que eu posso passar para ele, para a gente ganhar uma reposição melhor Eu tenho que manter a província principal mesmo Para encher o saco do full stack que ele escondeu aqui em algum lugar Qual era aqui? Só por causa das dúvidas eu não vou precisar de mais ninguém aqui, então eu vou conseguir fazer esse cara ser meu amiguinho O cara me odeia pra caralho Apenas uma pegadinha aquela bomba ali, inofensiva Vou ter que subir uma galera ali já, porque os caras estão querendo me atacar com intenções malignas Aqui também já vamos voltando para cá, todo mundo para as terras escuras O que na verdade é o chamado, que não é o que vai me esconder Obrigado A espelha da espelha da espelha Aqui, vamos alcançar os bichinhos no voador O que vai te levar É o que é o que vai perguntar Eu prefiro pegar o full stack desse aquele primeiro lá atrás Por segurança E de rogue Pode ficar mais um tempo Repondo aí, numa boa Vamos tentar com os culacas, ver se vale a pena fazer o círculo Se tiver com o Astragot, acho que vale Ok, tem marco pra lagarta na Ilha de Gagão Cara, acho que é o basicão lá Eu nem peguei Ilha de Gagão, na verdade Mas tem, aparentemente É o basicão mesmo É renda, joias e é isso Qual mais eu não peguei dessas daqui ainda Eu vou com essa Cinza de poeira Dá pra fazer mais uma Tem a dança do desespero também Só porque dá pra fazer todas Acho que eu vou ter tempo de fazer mais um turno só hoje Correria, correria Valnir, o ceifador Tentando fugir Tá bom, o exército maior tá na cidade quietinho Mas o que importa Eu vou acabar ganhando a tela de vitória Antes de destruir a facção de Nurgle Porque eu vou fazer a vitória por Derrotar a invasão Obrigado, Gringor Obrigado, Gringor Agora que o Nelly voltou Pode mandar o cano de novo Pode parar com a pausa já Tá, tá? Eu acho que o morto responde no idioma que ele conhece Matheus, aí se você conhece o idioma dele é outra história Mas acho que ele entende a pergunta independente do que você pergunte Sei lá Não tive resposta ainda não, Irenos Ainda sigo no aguardo Mandei a aplicação lá, mas Não tive nenhum retorno Só posso torcer pra que dê certo, né? Porque a minha parte eu faço Mãe a aplicação lá, mas só para não se quiser de mandar mais uma, deixa eu já mandar ela aqui pode ser aqui mesmo que estou querendo pegar esse bichinho aquático ali e também só para aparecer a tela de vitória, na verdade aqui em cima ah não alcança ainda, sacanagem, só falta aquela ali que tristeza o Asta Gagot está com os Kulak, dá para a gente fazer um cerco bacana ali, se ele estiver com um exército defendendo melhor ainda Asta Gagot